Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Maria Eduarda e hoje eu vim mostrar pra vocês as minhas compras da Black Friday que estão aqui. Bom, como vocês podem ver, deu até que bastante coisa, mas ainda falta chegar a coisa. Só que eu pensei, eu vou fazer logo esse vídeo porque senão vai virar o ano e ainda não vou ter feito. E o que falta chegar são só três coisinhas que eu comprei na loja do Capitão Onigiri e que eu vou falar pra vocês aqui depois. Então gente, vou começar pelos livros que eu sei que é o que a maioria de vocês quer saber. Eu não comprei tantos livros assim, eu comprei esses aqui, são os livros. O resto é mangá e quadrinho e o que falta chegar é mais mangá porque eu tô numa saga aí de completar umas coleções e quando eu completar eu vou poder focar inteiramente em livros, mas vamos lá. O primeiro livro dessa lista é Magnus Chase, os deuses de Asgard, o Martelo de Thor, que é a sequência de Magnus Chase, os deuses do verão. Não, os deuses do verão não, a espada de verão que eu falei que tá na minha tibiar do mês de dezembro, no vídeo da tibiar do mês de dezembro, obviamente. Vou deixar aqui em cima caso você ainda não tenha visto. E eu nem li o primeiro ainda, mas eu sei que eu vou ler todos e provavelmente eu vou gostar porque é Rick Haywarden e eu gosto muito. Agora falta só o terceiro que é o Navio dos Mortos. Em seguida eu também consegui adquirir a continuação de As Provações de Apolo, dessa vez a profecia sombria, opa, a profecia das sombras, que é a sequência de O Oráculo Oculto, que é a nova série do Rick Haywarden também, que é a sequência de Os Horóis do Olimpo. Só que dessa vez o protagonista é o Apolo. E eu tô muito ansiosa pra ler essa série porque, gente, eu amo o mundo de Presta Jackson, sério, eu amo, amo, amo. E eu tava muito ansiosa pra conseguir essa continuação e vai ser uma das minhas primeiras leituras de 2018 de novo, pode ter certeza. Eu também consegui a continuação de Meio Rei, que é Meio Mundo, da trilogia do Mar Despedaçado, escrito pelo Joey Abercrombie. Abercrombie? É uma trilogia de fantasia muito boa, muito maravilhosa. Eu já fiz resenha do primeiro livro, vou deixar aqui em cima caso você queira ver. E essa sequência eu tô bem ansiosa pra ler porque eu gostei muito da ideia desse mundo, assim, e do primeiro livro principalmente. O primeiro livro é muito bom, uma ideia muito boa. E basicamente a minha saga da Black Friday foi tentar conseguir essas continuações que eu preciso muito, certo? Então tá aqui, mais uma comprinha na Black Friday. Agora esses livros que eu vou mostrar pra vocês, eles não são continuações, tá, gente? Eu consegui comprar por um preço bom, A Cidade Murada, pela Amazon. É um livro que eu acabei conhecendo pelo Geek Freak. Ele falou que é um dos livros preferidos da vida dele. E basicamente a história é sobre uma cidade que tá no meio de uma muralha, uma murada. Ela é isolada. E dentro dessa cidade acontecem muitas coisas violentas, tem várias gangues, vários roubos, as natas, essas coisas. E o protagonista, ele quer sair de lá. Ele acaba se movendo com uma gangue. E também no meio do caminho ele conhece uma menina chamada Jin, ou Jin. Eu não sei como é que se pronuncia, porque eu acho que esses nomes são orientais, mais especificamente chineses. E a Jin, ela... a Jin não, nossa, americanização, nossa. Tá, a Jin, ela tá procurando a irmã dela, que é a Mei Yei, que tá confinada dentro de um bordel. Então antes deles saírem dessa cidade, aparentemente eles vão tentar pegar a irmã da Jin e sair. E eu não sei muito bem mais sobre a história, mas ela parece ser muito legal. E essa capa, ela é muito bonita. Vou chegar mais perto aqui pra vocês verem. Não sei se vocês estão vendo, mas essas coisinhas pretas aqui, são as casas das pessoas, uma em cima da outra. Bem como se fosse uma favela. Mas eu acho que não é bem uma favela, porque acredito que elas estejam todas grudadas no muro. Então fica meio que vários cômodos pequenininhos, um em cima do outro, todo mundo atochado ali, vivendo em situação, obviamente, deplorável e sem nenhuma condição, nem saneamento básico, nem nada. Mas eu achei essa capa muito bonita. Bem legal. Mal posso esperar pra ler. Eu também consegui o livro Fragmentados, do Neil Shusterman, que é o mesmo autor de O Ceifador, que é um dos melhores livros que eu li em 2017. Eu já ia falar em 2016. E eu acabei descobrindo, por acaso, que ele também é autor dessa série, que é uma distopia também. Só que ela não é num futuro tão distante assim. Nesse mundo acabou acontecendo meio que uma guerra, uma disputa entre as pessoas que eram a favor de abortar, o grupo pró-escolha, e as pessoas que eram contra o aborto, que é o grupo pró-vida. E pra agradar esses dois grupos, o governo meio que tomou a decisão de zero. Aos 13 anos, a criança não pode ser tocada, nada pode acontecer com ela. Mas dos 13 aos 18, a família pode escolher abortar a criança. E ela, então, vai ser levada pra um lugar onde ela vai ser fragmentada. E a fragmentação é um processo em que você condensa a alma de uma pessoa, ou a consciência dela, em uma parte específica do corpo, que vai ser doada a uma outra pessoa que precisa. Então, em tese, você não está matando a pessoa. Mas é meio complicado. E, aparentemente, nós vamos ter os protagonistas aqui, três crianças, no caso, adolescentes, fugindo, tentando escapar, até eles completarem 18 anos, porque depois que eles completam 18 anos, nada pode acontecer com eles. Então, nós temos esses três personagens tentando escapar pra não se tornarem fragmentados. Aparentemente é uma trilogia, mas eu não tenho certeza se não é uma duologia. Eu tenho que pesquisar, inclusive. Se você souber, por favor, deixe aqui embaixo nos comentários. E terminando as minhas compras em livros, eu comprei confissões da autora Kanae Minato, que é uma autora japonesa. E, basicamente, essa história é sobre uma professora que tinha uma filha, só que essa filha acabou cometendo suicídio em função de bullying, de comentários que faziam com ela. E, então, a mãe dessa menina, que acabou cometendo suicídio, vai se vingar dos alunos que fizeram isso com a sua filha. É um livro super curtinho. Cara, tem 174 páginas. Eu acho que você lê isso aqui em um dia. E eu achei ele muito interessante, porque, primeiro, eu nunca li nada sem ser mangá do Japão. Assim, nenhuma obra... Eu nunca li nenhum livro vindo do Japão. Tá, mentira. Eu já li esse aqui, que é uma história vindo do Japão, só que ele faz parte do mundo de Death Note, então eu não sei se conta como livro, livro mesmo, apesar dele ser livro, sabe? Ele não é mangá, que tem os desenhos, ele é livro mesmo. Mas, assim, sem ser vinculado a nenhum mangá, nenhum anime, Confissões vai ser o meu primeiro livro lido de um autor ou autora japonesa, no caso. Então eu tô bem ansiosa pra ler esse livro aqui. E agora, falando rapidamente sobre os mangás que eu comprei, foram basicamente continuações, mas eu fiquei bem feliz porque eu consegui comprar muito bem nessa Black Friday. Eu consegui, então, o quarto e o quinto volume de Noragami, que foi uma série que eu... Uma série? Foi um mangá que eu comecei a ler depois que eu comprei pelo Capitão Onigiri, e o terceiro volume, que eu ainda não tenho, eu comprei pelo Capitão Onigiri também, vai chegar daqui a pouco, mas eu tô gostando muito dessa série shonen, e eu me interessei por ela, tanto pelo plot, quanto pelo fato de ser escrito por uma mulher, e não há tantos shonen famosos escritos por mulheres. Eu só conheço três que são Noragami, Full Metal Alchemist e Awa No Exorcist, que eu coleciono os três, pois apoiamos mangakas japoneses, certo? Então eu tô dando continuidade a Noragami, é muito boa essa série, recomendo, inclusive. Pessoal, o meu único quadrinho foi esse aqui, que é O Homem que Rir. O que acontece? Ele tá dentro do plástico por quê? Porque ele foi 40 fucking reais, foi o mais caro dessa Black Friday. Ele é molinho, sabe? Ele não é capa dura, apesar dele ser importado e tal. Por que eu comprei ele importado? Porque eu tô numa saga de ler as HQs principais do Batman, na ordem cronológica, digamos assim, e depois do ano 1, a próxima HQ é O Homem que Rir, e não tem aqui no Brasil. Acho que a Panini, que é responsável pelos lançamentos das HQs do pessoal aí, da DC, da Marvel, de todo mundo, eles não relançaram O Homem que Rir, e é uma HQ que tá absolutamente esgotada. Eu já vi outras HQs, também da cronologia principal do Batman, que tão esgotadas, e eu já tô vendo que eu vou ter que gastar mais do meu dinheiro pra poder ler as HQs. Mas tudo bem. E foi a minha compra mais cara, foi 40 reais, né? 39 e pouquinhos, mas enfim. E essa capa é assustador. Assustador. É o meu vilão preferido ever, mas, gente, tá muito assustador essa capa, sério. Dando continuidade, eu consegui comprar o volume 4 de Naruto Gold, que eu tava há anos pra comprar, e eu nunca lembrava de comprar, mas agora eu comprei o volume 4. E é oficial, ou nem tanto, que eu consegui completar a minha coleção de Death Note Black Edition. Gente, eu tô tão feliz. Só que daí, quando eu completei a coleção, eles lançaram o volume 7, que é o How to Read. E eu vou ter que comprar também, porque, né, eu quero ter completa a coleção. Porque eu amo Death Note, o meu mangá preferido da vida, provavelmente. E por último, eu consegui também comprar o volume 11 e 12 de Full Metal, que eu tô tentando colecionar na ordem, não tô deixando espaçar tanto, assim, entre os volumes. E é isso aí, de mangás e quadrinhos foi isso. Ah, gente, mentira. Na verdade, faltou duas coisas que ainda não chegaram, que foi o que eu comprei pelo Capitão Onigiri, que é Naruto Gaiden, que tava com um preço muito bom. E eu comprei pelo Capitão Onigiri, que é uma loja de mangás especializada, se você não conhece. Eu sugiro que você digite no Google, Capitão Onigiri, porque ela é muito boa. E eu também comprei o volume 2 de Aoharaido, que é um shoujo muito fofinho, muito bonitinho, que eu quero colecionar. Agora sim acabou a minha sessão de mangás e quadrinhos. Bom, gente, então, essas aqui foram minhas compras na Black Friday. Eu sei que o vídeo demorou pra sair, mas é que as compras da Saraiva não estavam chegando. Então, eu queria saber de você. O que você comprou na Black Friday? Você conseguiu aproveitar? O que você achou dos preços? Eu achei os preços mais ou menos. Desde o ano passado, eu tô achando meio ruim os precinhos, assim. Mas é a crise, né, galera? Não tem o que fazer. O país tá meio na merda, mas tudo bem. Então, comente aqui embaixo o que você comprou. Se tem algum livro aqui que eu mostrei no vídeo que você ficou interessado, comente aqui embaixo e deixe ficar sabendo. Deixe seu like se você gostou. Se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Eu espero você em um próximo vídeo. E tchau, tchau!